Música Não é? Não é? É. Que a venha, eu não alcool. Não. Não se schemam, se não tiverem o queso, mas recetar o queso não se schemam. Não é que a gente faz o queso real. O quão é? 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 Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Se anume? No, nu-o, meu amest achat. Eu am mâncat acasa. Dacă? Deci vreau să fac economie. Pe de ce ai fumat râtaii? Se poate, de? Serios? Mulțumesc. Mulțumesc! Dar de unde? Până unde? Din Paia Maricuã, eu,pataçarie? Aaaa! De ce o gasiti la Leadră? Nu o aeru la Leadră! Eu tento encontrar uma outra. Serios? Estão para mim? Eu não me chamo assim. Serios. Mas por que o último 25 anos? Na hora que eu estou nascendo. Você sabe como eu estou falando? Você sabe que foi o melhorou. Você sabe que foi o melhorou. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos ver. Não é? Não é? Não é? Está bem. Está bem. Está bem, está bem. Não, eu gosto muito. Não. Vou sufrir ou não vou sufrir? Estão para o diluante. Estão para o diluante? Estão para o que eu estou ocupando. Estão para o til literário. Eu morro! Bom, vai se saturar? Estão para o sorprendjo? Qual é atingiu o尾? Estão para o antel�. A mão, inteira�. O termino das n 320장을 pensamentos de Poxo. O que é isso? 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 O que é isso?